não, 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 dá uma cutucadinha que está do lado e fala, Deus quer te marcar aqui hoje Deus quer registrar em você aqui hoje, fala para Ele vem comigo no glória varão fala para Ele vem adorar comigo, eita que eu sinto graça de Deus aqui não, eu vou fazer, levanta a mãozinha assim para cima, levanta a mão, levanta a mão 20 segundos de olho fechado, boca aberta, enaltecendo a santidade do Senhor, vai Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, vai, dá para melhorar, Ele é santo vai, 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 mão levantada, olho fechado e boca aberta, Ele é santo isso, já aproveita para começar da glória, quem tem glória aleluia, quem tem aleluia, já estou ouvindo alguém falar em língua estranha, é isso aí mesmo que acontece, começou a dar glória a Deus, já começa a mudar o ambiente, eu sinto graça aqui, toda a cadeia está sendo quebrada, todo o grilhão está caindo por terra agora, cadê os adoradores que vieram adorar Jesus, aleluia oh, aleluia, paz do Senhor, meus irmãos, oh glória, que alegria estar mais uma vez aqui com esse povo abençoado, nós amamos a uma débil, nós nos sentimos em casa, nós sentimos a presença do Senhor aqui, o Senhor habita entre nós, Ele está entre nós, Ele é adorado neste lugar, nossa gratidão, pastor Orcival, a sua esposa, muito obrigada pela liberdade, irmã Carla, nós o amamos, nós amamos este lugar, e nós sabemos que aqui o Senhor é adorado, o Senhor é exaltado, e Ele tem coisas novas para fazer aqui nessa noite, então continua nesse espírito de adoração, aleluia, há um momento que se aproxima cada dia, aleluia, minha alma, meu corpo treme aqui nessa noite, porque a cada dia se aproxima um acontecimento que vai deixar muita gente assustada, aleluia, muita gente vai ficar assustada, mas a igreja vai se alegrar, quem entender isso aqui, vai dar um glória, eu vou cantar isso aqui, sabe o que vai acontecer? muito em breve, vai sair uma notícia, de um povo que desapareceu, era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu, aquele povo era um povo humilde, e onde está aquele povo, o barulhento, e onde está aquele povo, o barulhento, e onde está aquele povo, o barulhento, e onde está aquele que não se vê? o barulhento, e o barulhento, em baixo, o barulhento, e onde está aquele povo, o barulhento, e onde está com um fogo, o barulhento, e onde está aquele povo, o barulhento, e onde está aquele Era a realidade João viu a cidade santa Na frente se separar Quem pode gritar isso E quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz aí Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tudo venha O encontro do novo com a igreja Será tão lindo Aleluia E ali nosso ar Moraremos Será tão lindo Aleluia Levante a mão e celebra o caminço O encontro do novo com a igreja Será tão lindo Aleluia E o que? E ali nosso ar Moraremos Será tão lindo Aleluia Será que alguém acredita nisso? Será que alguém está preparado para esse encontro? Meu Deus do céu Fala, Su No ar de ouro Por onde eu vou Por onde eu vou A sua glória Não dá pra provar A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja Está tão lindo E está tão perto Está tão perto Esse dia E vou poder te abraçar Quem vai Quem vai Quem vai Você pode se alegrar Levante a mão e te dar O encontro do novo com a igreja Será tão lindo Aleluia E ali nosso ar Moraremos Será tão lindo Aleluia O encontro O encontro do novo com a igreja Será tão lindo Aleluia Aleluia O encontro do novo com a igreja E ali nosso ar Moraremos Será tão lindo Aleluia Só quem deseja se encontrar com o novo Eu acredito Nós somos a geração A geração Que espera a sua volta Amém 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 Eu quero estar aqui, eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu não perder só este minuto Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Eu te sentar em santidade Pra ver a face do meu Deus E agora receber O todo poderá O Senhor Posso falar um negócio aqui? E saiu a notícia Que o mundo não se acreditou A igreja Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu Só que é Vigiar E orar Por outro lado Vem 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 Coloca a mão E fala assim pra Ele E eu não sei você Mas eu não vou ficar aqui Eu não sou daqui Eu tenho uma casa Eu tenho um ar É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Se é verdade isso faz parir Todo quem vai pra lá És adorado entre nós Tão desejado a vir Mas nada se comparará Com a glória que há de vir Grita isso Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei E com Ele eu irei Eu quero pra quem acredita Eu quero pra quem acredita Em breve Jesus No céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará E com Ele eu irei Mas a igreja Será levantada No pinça de olhos Acontecerá Mas a igreja Será levantada Será levantada No pinça de olhos Acontecerá Jesus 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 Esperou Em breve Jesus Vamos ver Quando é? Parece uma salads Deixa eu aproveitar Mas a igreja Será levantada No pinça de olhos Acontecerá mesmo Mas a igreja Será arrebatada No piscar de olhos Acontecerá Tira a luz e pode Yeshua O Pai Precisa Ele vem me buscar Yeshua 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 O Messias Acabado Ele vem me buscar Levante as suas mãos E dê glória aquele que merece glória Aquele que merece honra Aquele que merece adoração Porque Ele vem buscar Uma igreja cheia Do Espírito Santo De Deus Ele vem buscar Uma igreja acesa Ele vem buscar Uma igreja que tem O Espírito Santo Vivo só quem tem O Espírito Santo Só quem deseja Ser inflamado Levanta a sua mão Diga Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Aleluia Aleluia A uma geração que está aí fora Se dando aos prazeres do mundo Mas nada pode se comparar Ao estar na presença do Senhor Aleluia glória a Deus pela sua vida que escolheu a melhor parte Você escolheu a boa parte E hoje eu olho para esses muito jovens aqui nessa noite e eu vejo um monte de lenha acesa pelo fogo do Espírito Santo de Deus Quem entender isso aqui vai dar glória O fogo sobre o altar arderá continuamente Amém Amém Deixe essa chapa Deixe acender essa noite Ouça um barulho de verde É como um vento verde E eu vejo línguas como o que te foi Pousando sobre o ave Você pode sentir Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar no vento Reacender a brasa E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar no vento Reacender a brasa E batiza com o fogo Nós desejamos nessa noite Me reacende Me reacende Me reacende Me reacende E a chapa em mim Tem barulho de lenha pegando fogo aí, ó Tem barulho de lenha queimando aí, ó E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento Reacender a brasa E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento Reacender a brasa E me batiza com fogo Reacende a chapa Reacender a brasa E me batiza com fogo Reacender a brasa A chapa em nós A viva outra vez A viva outra vez Acende outra vez Tua chama em nós A viva outra vez E a viva outra vez A nossa geração Quem venha pra queimar Pode, pode incendiar E vem buscar E vem nos batizar A nossa geração Quem venha pra queimar Pode, pode incendiar E vem nos batizar A viva outra vez Eu vou profetizar Eu vou profetizar Não sei se todo mundo vai receber Mas eu vou profetizar Nós não leremos Apenas Sobre o avivamento dos livros de história Eu quero profetizar Que nós viveremos O pleno avivamento Da nação brasileira Chega De apenas ler O que Deus fez na Grã-Bretanha Na Grã-Bretanha Na Rua Azul Eu quero viver hoje 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 Nesse vento Só que pra isso tem uma escolha Ou você É uma lenha E tem lenha ainda que é molhada Que é difícil de pegar fogo Mas ou você é uma lenha no canto Parada Pegando poeira Ou você é uma lenha que vai dizer Deus Tô aqui, tá? Se quiser mandar fogo Tô pronto pra incendiar Eu vou fazer uma loucura espiritual Pega a mão de quem tá do lado Pegou a sua e cantou De cantou a maçã Pegou na mão dele? Fala pra ele, eu e você Se a gente quiser Podemos hoje Tramar Com o avivamento Fala eu e você Não seremos Uma lenha Palada Pegando poeira Eu e você Vamos ser Incendiados Incendiados Fala pra ele, reage Reage, 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 reage A nossa geração tem lenha A nossa geração tem lenha pra queimar Grita E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar E me batizar E me batizar com fogo Ele acende a chama em mim E me batizar com fogo Ele acende a chama em mim Deixa eu ver se alguém já incendiou Não, não, levanta a mão pra cima e comece a dar glória Cadê os batizados do Espírito Santo? Vai, esqueça o idioma na terra agora Comece a falar em línguas agora Seja renovado aí agora Renovo, renovo, renovo Renovo, renovo, renovo Renovo, renovo, renovo Fale novas línguas agora Quem tem, tem, tem Quem tem, tem Quem não tem recebe Abra a boca pra adorar Agora, agora, agora Pega! Amém! Amém! Eu estou ouvindo um barulho sincero de alguém Eu estou ouvindo uma língua estranha, sincera de alguém Tem gente que veio para cultuar e está entregando tudo Ele veio para uma deve para entregar e está entregando Ele não veio entregar 20%, 50% Ele veio para entregar 100% Satanás, sai da nossa frente A gente está cheio, cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Cheio Tem lenha pegando fogo aqui Tem lenha pegando fogo lá Lá no canto tem lenha pegando fogo Pai, enche ele agora E onde ele colocar a mão dele Alguém vai ser incendiado Coloca a mão sobre alguém Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha o barulho de lenha pegando fogo Eu estou sentindo graça Não, estou sentindo graça Estou sentindo graça Levanta essa mãozinha de pentecostal para cima Atos dores E cumprindo-se o dia de pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando de repente, de repente, de repente Ouviu-se o som Como de um vento febente e petuoso Que encheu a casa Onde estavam assentados E foram vistas limpas Repartidas como que de fogo As quais Pousaram sobre cada um deles E todos 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 Foram gêmeos E vem Como labareda De repente, de repente, de repente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL